Ó, o Leonardo França fez uma pergunta legal. Como melhorar a visualização, velocidade do raciocínio, né? O reflexo, pra achar as notas e tal. Cara, tocar por acorde. Léo, primeira coisa, você precisa tocar o arpejo de cada acorde, igual eu falei. E tocar em quartas, né? Léo, isso é a primeira coisa. Então, por exemplo, galera, essa pergunta do Léo, ela é muito boa, tá? Essa pergunta do Léo é muito boa. Se eu for tocar arpejos tétrades, eu toco em quarto, ó. Dó com sétima maior, Fá com sétima maior, Si bemol, Mi bemol, Lá bemol, Ré bemol. Estão vendo a velocidade que eu acho as notas? Fá sustenido, Si maior, Si com sétima maior, Mi com sétima maior, Lá com sétima maior, Ré com sétima maior, Sol com sétima maior, Dó com sétima maior de novo. Então, Léo, quando você toca em quartas, a minha velocidade de pensar por acorde, ela é muito rápida, porque eu fiz esse modelo do mapa da guitarra, entendeu? Então, você tem que fazer isso, Léo, com acordes maiores, com acordes menores, com acordes dominantes, tá? Então, por exemplo aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, galera. Dó sete, ó, Dó sete. Vou andar em quartas com acordes dominantes, ó, Dó sete, Fá sete, Si bemol sete, Mi bemol sete, Lá bemol sete, Ré bemol sete, né? Andando em quartas com acordes dominantes, Dó sete. E eu posso andar swingando, né, blues, fraseando mais blues, ou tocando só os arpejos, né? Então, se fosse aqui mais blues, ó, Dó sete, Fá sete, Mi bemol sete, Mi bemol sete, Lá bemol sete, Ré bemol sete, Fá senito, Sol bemol, Si bemol sete, então, cara, eu consigo passear em acordes dominantes, cara, em realidade, se fosse só o arpejo, ó, Dó sete, Fá sete, Si bemol sete, Bí bemol sete, Lá bemol sete, Lé bemol sete, Ré bemol sete, Sol bemol sete, Si bemol sete, Mi sete, Lá sete, Ré sete, Sol sete, Dó sete de novo. Cara, isso é estudo, isso é método, tá? Beleza, galera? Isso é método.